Fala rapaziada, Rafa Albano aqui. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como conquistar uma mulher gata com uma skin grátis. Vocês acham que é possível um rapaz assim conquistar uma garota assim? E a resposta é sim, totalmente possível. Hoje vocês vão conhecer o Samuel e a Thaís, um casal jovem que repercutiu essa semana na internet por causa desse vídeo aqui que a gente vai assistir agora. Parte 1 de como eu conquistei essa princesa aqui ó, usando essa skin grátis. E a dica número 1 é seja amigo dela. Por quê? Cara, ela tem que ver que você tá ali disponível em todos os momentos. Você tem que ser uma pessoa que tá disponível pra ela. Nos momentos difíceis que ela quiser compartilhar, desabafar, você tem que tá ali. Nos momentos de conquista, de realizações, você tem que tá ali pra aplaudir, pra ela ver que é legal ter você por perto. A dica número 2 é invistar. Hoje em dia eu vejo muito piazada que nem trabalha, que é sustentada pelas mães, não tem um real no bolso e quer namorar. Cara, não tem como, como é que você vai levar a mina pra tomar um sorvete e você não tem dinheiro pra pagar o seu sorvete e nem o dela? Mano, nesse processo que eu tava conquistando a Thaís, minha princesinha né, vulgo minha esposa hoje, eu nunca deixei ela pagar nada. Eu sempre paguei as coisas, sempre levei ela pra comer coisas diferentes, pra viver as experiências novas e tudo mais. É, mas depois que casou... É, depois que casou, as coisas já não são bem mais assim né, já tá conquistado, já tá com a aliança no dedo, mas divide tudo agora. A última e mais importante dica é, aqui tá a chave hein, pega o caderninho e vai anotando. Tava pedindo o curso ó, de grátis aqui ó, grátis pra vocês. A última dica, deixe claro as suas intenções, deixe claro o que você quer, seja direto, seja objetivo. Você já se demonstrou um bom amigo, a mina já percebeu, poxa é da hora tá perto dele, pô você tá investindo, tá dando presentes, pagando rolezinho, pá. Agora, tipo, se você não deixar clara as suas intenções, se você não falar pra ela o que você sente por ela, qual que é o seu sentimento em relação a ela, você vai acabar caindo no amigo, na friendzone. Desculpa lhe dizer, mas é. Então, seja, deixe claro, fala pra ela o que você sente, vou te contar a minha história da Thaís né. A gente conversava, ficava naquela, dando direitinho um pro outro, só brincando né. Mas se eu ficasse só nisso, se eu não falasse pra ela que era verdade, a gente ia ficar só isso, ia ser só amigo. Ia ficar aquela coisa, poxa que chato né, não quero perder essa amizade. Mas, teve um momento que eu cheguei, e aí cara, é sério ou a gente tá brincando? Qual foi, né, tipo, eu tô falando sério? E a Thaís simplesmente me falou, olha, se você falar que é sério, é sério. Se você falar que é brincadeira, é brincadeira. E eu como não sou bobo nem nada, eu falei, é óbvio, é sério, não tô aqui brincando, pá. Foi homem, me posicionei, e ela falou, não, fechou, então é sério. Tamo junto. Hoje, ela tá aqui, um ano e três meses casados. Mas entenda, isso não é uma fórmula mágica, foi o que funcionou pra mim, tá bom? Tá ok? Então, seja homem, seja um homem de caráter, e a minha maior referência de homem sempre foi Jesus. Então, seja homem, tenha caráter, se posicione. E se você gostou, comenta aqui se você quer a parte 2 desse vídeo. Bom, show de bola, qual que é a minha opinião sobre isso, tá? Basicamente é o seguinte, eu sempre falei pra vocês que shape, beleza, aparência não é determinante. É uma coisa que pode importar? Sim. É uma coisa que muitas mulheres dão valor? Sim. Mas, se você não tem uma aparência legal, se você não tem shape, se você não é rico, cara, você pode utilizar outras ferramentas pra conquistar. E aqui, é muito claro que ele utilizou a questão da compatibilidade com ela, né, por quê? Porque ambos são cristãos, né, então ambos frequentavam a igreja, eles eram amigos, como ele mesmo falou no vídeo. Essa amizade foi uma amizade que foi desenvolvendo, porque ele era um cara atencioso com ela, era um cara carinhoso com ela. E ali começou a despertar nela o interesse pra que eles pudessem ter relacionamento. Eu conversei com o Samuel no privado, e ele me contou que ele era maior de idade, ela era menor de idade, então ele esperou ela completar 18 anos pra que eles pudessem começar a ficar e começar a namorar. Depois de um ano eles noivaram, e depois de um ano eles casaram. Então vocês veem que tem toda uma evolução. E ali no próprio vídeo dele, mostra que o posicionamento dele foi de um cara de atitude, porque desde o início ele mostrou a intenção, né, para com ela, ele me contou que foi até a casa dela, pedia aos pais dela a autorização pra que ele pudesse se aproximar dela, né, então isso aí mostra um respeito a ela, mostra um respeito à família dela. Então, cara, olha como tudo foi da forma correta. Por isso que ele tem o resultado que teve, né, conquistou ali, como ele mesmo diz, a princesinha dele. Então é aquilo que eu sempre falei pra vocês aqui, tem gente que vai dizer que não é possível, tem gente que vai dizer que isso é exceção. Cara, se isso é exceção, seja a sua exceção, cara. Melhore o que você pode, né, desenvolva as habilidades. Eu sempre falo, relacionamento é você conseguir atender às expectativas do outro, tá? Então se a gente for trazer esse caso aqui, quais eram as expectativas da Thaís pra um relacionamento? Provavelmente por ela ser cristã, ela queria alguém que fosse cristão também, certo? Ela queria alguém atencioso, alguém respeitoso, alguém que fosse paciente e esperasse, né, o momento em que ela se sentiria confortável de começar a namorar. Inclusive, né, eu vi ali pelo Instagram dela que ela esperou completar 18 anos pra dar o primeiro beijo. Enfim, então, são coisas que ela tinha, né, como princípios e valores dela, e ela precisava de alguém que atendesse essas expectativas. E esse alguém foi o Samuel. Por quê? Porque ele desenvolveu ali algumas habilidades e também soube ter um comportamento perfeito com ela pra atingir esse resultado que ele queria. E aí vocês veem muitos caras falando por aí que o que importa é shape, o que importa é dinheiro. Não! O que importa é simplesmente você atender às expectativas da pessoa que você tá querendo. Só que o que acontece muitas vezes é que as mulheres estão com expectativas em caras bonitos, em caras que têm grana. Então cabe a você escolher as mulheres certas pra você se relacionar. Por isso que eu tanto falo aqui que é importante, cara, você entender as estratégias, os conceitos, e não ficar enfiando minhoca na sua cabeça. Por quê? Porque se você só tá se relacionando com mulher que se importa com shape e dinheiro, a culpa é sua. Não é da mulher. Ela tem o direito de escolher o que ela quer. Só que você é que tem que escolher a mulher certa pra se relacionar, pra que encaixe a parada, entendeu? E essa é a minha opinião e ninguém vai mudar a minha opinião. Eu sempre disse, dá pra você conseguir ter resultados e tá aqui mais uma prova. Eu já mostrei milhares de provas dessas aqui no canal e aqui podemos ver mais uma dessas. E pra finalizar, é aquilo que eu sempre digo, cara. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, fica arranjando desculpa. Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Com esse vídeo aqui, finalizando aqui, desejo felicidades ao casal. Obrigado aí, Samuel, por ter autorizado eu fazer esse vídeo aqui, certo? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Espero que mais uma vez eu tô trazendo aqui um conteúdo pra vocês pra mostrar a verdade. Pra mostrar que dá. E pra mostrar que você também é capaz, desde que você saiba fazer da forma correta. Você também é capaz de conquistar a sua princesinha. Fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e até o próximo. Valeu!